Música Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite Mais uma semana aqui começando cara Dia de sol, dia bonito aqui em Boa Esperança, Minas Gerais Estou saindo aqui de casa, são 7 horas da manhã E eu estou esquecendo uma coisa O que eu vou fazer galera? Agora, nesse momento Por que eu estou saindo cedo de casa? É, desde o dia que eu transferi minha moto E tenho que trocar a placa dela Trocar de cidade, eu tenho que trocar a tarjeta Certo? Tem que trocar a tarjeta, que já está em minhas mãos Para o nome da minha cidade Mas também tem que trocar Uma paradinha Porque eu esqueci o nome Não é só a tarjeta que troca Tem que trocar o lacre Lacre da placa Para quem não sabe, o lacre É essa pecinha aqui E desde Do final de 2018 Eu estou indo lá no local que troca E não está tendo lacre Galera Você acredita? Vamos lá Anei Já faz alguns dias Que eu estou tentando trocar esse lacre Agora eu estou indo lá de novo Para ver se já chegou Nossa, é muita burocracia Negócio chato, mano Muita coisinha Tudo para tirar um dinheiro da gente Não é possível Eu estou um mês tentando Tentando um mês Tentar tirar esse Colocar esse lacre aí De resto, tudo bem? Bom dia para vocês Começando mais uma semana aqui Graças a Deus Dia 7 de janeiro Hoje É isso aí, meus amigos Como vocês estão aí Está tudo jóia Comecinho de 2019 Como que está sendo Aqui para mim está tranquilo Estamos trabalhando bastante Certo? Estamos trabalhando bastante mesmo Espero que Deus ilumine E que essa semana não seja diferente Bora trabalhar muito Já acordei animado É lógico Se acordar cedo Sabendo que você tem um destino Você tem um lugar para ir Para trabalhar Ah, cara Para mim nada melhor que isso E vocês viram aí Não sei se eu comentei em vídeo Eu acho que não Eu troquei o cabo de acelerador Da Da moto O que estava aqui Estava bem ruim Precisei trocar E eu coloquei o da Phaser Phaser 150 E funcionou perfeitamente Ai ai Vamos que vamos Vamos ver se hoje vai ter Vou ficar meio quieto aqui Não, vai ser estranho A situação do lugar Esse mesmo galera Agora mesmo eu estou de volta Chegou aquele É Não chegou ainda Certo Então amanhã eu passo aqui Essa hora pode ser Sete horas O senhor já está aqui Está certinho Então amanhã eu passo aqui Certo Está certo É Já faz um tempo Que estou tentando Colocar esse lacre Rapaz Certo Então amanhã eu passo aqui Obrigado Falou Viu galera Viu Não está tendo lacre Não está tendo Cara É absurdo Absurdo Porque a gente paga Você sabe que essas coisas Nada é de graça Nada, nada, nada E convenhamos Também não é nada barato É Complicado demais Mas estamos juntos Bom dia Bom dia Vou voltar para casa Fazer o que Só que eu vou dar um rolezinho Para ali Amanhã eu vou ter que vir aqui Às sete da manhã De novo De novo Mais uma vez Tentando colocar O lacre Para estar 100% Ok E essa Essa peleja aí Mas estamos juntos Vamos que vamos Desejo tudo de bom Para vocês aí Ainda bem que é bem Perto de casa Cara Lá de casa Até aqui Dá o que Um quilômetro E olha lá Esse cara É complicado Yeah Tem que ficar Tranquileba Ontem foi Domingão Deu um rolê Na Na RF Muito movimento Aqui na cidade Mas É porque Mesmo que já Tenha passado Réveillon Muitos turistas Aqui Aqui estão ainda Sabe Tem gente que pode Tá de folga Tá tranquilo Já aproveita Que a cidade É ao máximo Né mano Dia bonito Cara Dia bonito De manhãzinha Olha o sol Que beleza Mano Vamos acelerar Até que ficar Galera Encerrando esse vídeo Aqui Muito obrigado 2019 Tá chegando Tá chegando E é isso aí Motinha alinhada Tamo junto Vamos que vamos Valeu galera Abraço Fui